Mais de 80 pinos de cocaína, buchas de maconha e munições foram apreendidas pela polícia militar. Isso aconteceu na região central de Virgolândia. É, cidade pacata, né gente? É o que eu falo aqui, a droga tá pra todo lado, né? Fazer o quê? A Alessandra Garcia vai falar sobre isso, Alessandra? Isso aí, Nico. A prisão aconteceu e a apreensão também aconteceu depois que os policiais foram informados sobre o tráfico de drogas em uma casa já conhecida pelos policiais como ponto de vendas. Uma equipe foi a esse local e viram um suspeito carregando uma sacola. A esse homem foi dado uma ordem de permanecer ali naquele local, mas ele tentou fugir e então foi preso pela polícia. Com ele foram apreendidos cerca de 84 pinos de cocaína, de uma substância que tudo indica ser cocaína, porções também dessa mesma substância, buchas de substância que tudo indica serem de maconha, porções grandes também dessa mesma substância, balanças de precisão e 15 munições de calibre 38 que estavam, olha só o detalhe, dentro de uma garrafa de café. Tanto o homem quanto esses materiais foram apreendidos, né? E esse homem preso, encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade, Nico? Ela vai responder, né, para o tráfico de entorpecentes, né? É. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.